Sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim trazer aqui para vocês a promoção do Impulso, que voltou e voltou com o dobro do valor que vinha sendo normal. Está valendo R$ 600,00 por semana nesse momento. Eles até estavam colocando o valor de R$ 300,00 anteriormente, mas agora está valendo R$ 600,00. Isso mesmo, pessoal. R$ 6 milhões com iGold por semana para você poder ganhar nessa última semana do ano e completando com a primeira parte dos primeiros dias do ano de 2022. Então, é uma ótima promoção para a virada do ano. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal, para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Estou deixando todos os links dos grupos aqui na descrição do vídeo, basicamente para você conseguir também divulgar os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você já tem, já usa, já gosta, já ganha um dinheiro. Mas, claro, sempre bom divulgar mais para acabar ganhando mais. Então, pessoal, vamos lá no Kuai. E aqui a gente aperta no canto inferior direito desse boneco e na parte superior na moeda dourada. Pessoal, aqui como a gente já vê, já está nos preparativos aí. Valorize suas memórias mais preciosas de 2021. Adeus 2021. E aqui tem a promoção, convide amigos para ganhar 6 milhões Kuai Gold semanais. E aí ele diz, convide mais, impulsione mais e ganhe mais. Tem também a ótima promoção aí de você convidar pessoas que nunca utilizaram o Kuai e ganhar 100 reais pelo convite. Mas vamos aqui nos Kuai Golds. Pessoal, está valendo muito a pena, muito a pena mesmo. 6 milhões Kuai Golds esperando por você. Ele diz aqui, período da atividade de segunda a domingo. A gente está aqui na terça-feira, tem muito tempo para ganhar Kuai Golds ainda. E lembrando, pessoal, 6 milhões Kuai Golds equivalem a 600 reais. Valor muito massa e muito show para conseguir ganhar durante essa semana. Lembrando aí que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você impulsionar. E se você quiser ser impulsionado também, pode deixar à vontade o seu link de impulsionamento aí nos comentários e também nos grupos de compartilhamento aí de WhatsApp, Telegram, Facebook. Pode deixar à vontade. E é isso aí, pessoal. Quando a pessoa te impulsiona, você ganha o valor e a pessoa também ganha o valor em Kuai Golds. Como vocês podem ver aqui, estou até rolando para baixo o histórico. Muita gente me impulsionou aí com o valor de 200 Kuai Golds. Teve uma pessoa aqui já com 500 Kuai Golds no valor e essa diferença é pelo seguinte, pessoal. Quanto mais tempo faz que a pessoa não use o Kuai, mais vai valer o impulsionamento dessa pessoa. Eles querem, com esse impulsionamento aí, chamar de volta usuários que estão há um tempo aí sem usar o Kuai. Como vocês podem ver aqui, o mais comum mesmo é de 200 Kuai Golds, que no caso é o valor mínimo de impulsionamento. Mas tem alguns de 500, teve um de 400 aqui. E é isso aí, pessoal. Tem que ficar atento também ao período de atividade, que é de segunda-feira a domingo, que contabiliza isso. E também, pessoal, ao valor das metas. Ele chama aqui de fase. No momento, eu recebi 41.700 Kuai Golds desses impulsionamentos. Porém, tem que diferenciar o seguinte, pessoal. Que tem aqui as metas. Esse valor que eu recebo de impulsionamento só passa para o meu saldo de Kuai Golds, da minha conta do Kuai, quando eu bato as metas. Por exemplo, com esse valor aqui de 41.700, eu ganhei até o momento. Não foram 41.700, foi a última meta que eu bati, que foi de 20.000. Eu só vou ganhar Kuai Golds para o meu saldo de Kuai Golds da conta principal aqui, quando atingir a próxima meta, que é 51.000. E depois, 100.000. E assim por diante, pessoal. Tem outras metas aqui maiores, 510.000, 1.000.000, 6.000.000. Então é isso, pessoal. Para ficar bem claro mesmo, que às vezes você é impulsionado em uma quantidade de Kuai Golds, mas você não ganha efetivamente aquela quantidade toda. Nesse caso aqui, nesse exemplo, se acabasse agora, exatamente nesse momento, apesar de ter ganhado 41.700 Kuai Golds de impulsionamento, eu levaria para mim, para o meu saldo de Kuai Golds, apenas 20.000, que é a última meta que eu alcancei aí. Então, pessoal, vou até voltar aqui. Como vocês podem ver, eu estou com um saldo de R$130,03. Como vocês podem ver, está tudo funcionando direitinho. Está entrando bastante convite aí. Está entrando também recompensas de assistir vídeos dos amigos. E vamos lá, pessoal. Apertar em sacar aqui, R$1,50, R$5, R$10, R$20 ou R$500. Mas o que eu posso sacar é R$20. Valores fixos aqui para sacar, confirmar. Saque efetuado com sucesso. Diz aqui, a sua solicitação de saque está sendo processada pelo Pix. Leva de 2 a 3 dias úteis. Porém, pela minha experiência, tem sido na hora ali ou dentro de poucos segundos. E como vocês podem ver aqui, já chegou. Terça-feira, 28 de dezembro, R$19,57. Transferência recebida. Você recebeu uma transferência de R$20. Então, é isso aí, pessoal. Tudo certo? Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E estamos juntos aí na renda extra. Valeu, aquele grande abraço.